É porque eles acrescentam o ano todinho, né? Porque é um ano de conteúdo, né? Nesse agora começou, ó, com essa parte que eu tô fazendo, né, com o ano passado da Fortaleza, eles colocaram o resto dos conteúdos, né? Que é a outra parte lá da Trev e tal. É esse mesmo, né? Fazer três... Três missões, vai ganhar três essências, aí o cara faz as essências e... E vai lá no... no coisa. E aí E aí E aí E aí Eu já montei as três equipes lá e... E deixei, né? O Arthur eu já peguei, já. Já upei ele e tudo. Não. Eu peguei ele todo dia, né? Todo dia o cara não vai lá e roda o... O que você ganha. Peguei um Meliodas já, agachei 300 diamantes ontem, peguei aquele Meliodas, o novo. Só que esse eu não upei não, que eu não... Tem que ver ainda o que é que precisa. Não, eu peguei só de pegar mesmo. Aí ganhei as moedas de platina, peguei o maluco lá do amor. Não, tem que matar aqui pra liberar. É, esse é chato. Ele é bom porque é de... 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 de aguentar porrada, né? Eu upei um... um Houser. Daquele lá, o maluquinho do vento lá. Vou testar depois. Que ele é... ele é tipo esse bicho aí, tá ligado? Ele retorna de todo mundo. Echu isso aqui. Eu vou fazer 3 vezes por dia. Não, eu estou fazendo o fácil Fazendo o fácil Quando a galera montar os times Dá pra você fazer os outros Mas acho que eu tenho só que dá pra fazer o fácil mesmo A não ser que tu pegue um cara que tenha um time muito forte Ele queria controle total Das casas dos decaídos Mas é bom porque pelo menos eles vêm com os atributos do mesmo Não é variado Aí dá pra caramba montar um time De contrário E porra Porque aquela menina lá, aquela cinza que tem Ela é roubada Ela pegou meu Slater lá e deu três sequências que matam ele Que é a batalha antes do mata-mata Não É a que antes do mata-mata Ela tem duas espadinhas Ela é bem roubada Não É a do chefe É a cinza, do cabelo cinza Que eu não tenho um verde Eu acho que ela Eu acho que ela é a azul Não é Ela é Não, ela é vermelha Ela é vermelha que eu tava com a equipe azul Então ela é a vermelha Ela é O parado dela tira a vida Essas foias já estão resetando por dia Eu tenho que farmar os Os Coisas Os mods Que eu não tenho nenhum Lembra que eu perguntei a todos os mods Eu não tenho nenhum Porque eu não fiz Essas fojas Os mods lá do coisa Da foja Aqueles que ele mudou Eu só tenho os antigos Mas Eu não tenho o que Eu não tenho o que Eu não tenho nada, porque eu não vou ficar nem completado. Essa... Essa... Vamos voar aí se você pegar ela com um toque triplo é bom também, viu? Porque ela não sai do... Ela não sai? Consegui terminar o catalisador da praga. Não, eu terminei matando mesmo. Hoje eu terminei de matar os bichos. Nesse mesmo partida, acho que eu matei uns 10 aí com o jogo. Ares, já temos um jeito no Escolas. Encontre-me quando estiver pronto. E aí E aí E aí E aí